E aí pessoal, mais um vídeo pra vocês aí, lá do mergulho que a gente fez lá na ilha de Rá Rá Esse local é muito bonito pessoal, como que eu mergulhi num local tão bonito quanto esse parece que tá dentro de um aquário, muito bonito mesmo, o peixe aí é muito manso Fiquei muito feliz, você viu, isso aí mesmo, é um casal né, tava com um filhote aí pessoal E a gente não faz a captura não, como sempre vocês tem visto aí no vídeo E quando o peixe tá com o filhote, a gente vê que tá ali com ova pra reproduzir né, a gente não faz a captura E acho muito lindo pessoal, muito lindo, é só lindo E como sempre eu falo em todos os vídeos, a pesca soube pra mim mesmo, é uma terapia E é isso aí pessoal, vou deixar vocês assistirem o vídeo, curta aí que esse local é muito bonito mesmo Deixa vocês apreciarem, se puderem né, se inscrevam, dê o like, compartilhem Se quiser comentar, fica à vontade E que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima pessoal E que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima pessoal E que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima pessoal E aí 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 E aí